Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô com o Felipe, tudo bem? Tudo bom? Prazer, homem forte. Tudo certo. Aonde que nós estamos aqui? Nós estamos em São Geraldo, Concórdia, Santa Catarina. No caso, atrás do aeroporto de Concórdia. Olha só, que coisa boa. Então, você é um jovem, né, Felipe? Isso. Quantos anos? 36. 36. Aí você fez uma escolha muito importante, que poucos têm essa coragem, né? É, eu na verdade vim pro interior depois de mais velho, vamos dizer assim, né? Eu sempre gostei de pecuária, de bovino e tal. E daí acabei casando com a moça do interior. Achou uma mulher do interior? Isso. E tava trabalhando, tava trabalhando, tava bem encaminhado, tava bem na empresa que eu trabalhava. E a gente começou com a pecuária, porque o pai dela tinha frigoríficos, aviários e tal, mas a parte de campo ali, a parte de potreiro, vamos dizer assim, que o pessoal chama na região, tava parado. E a gente começou a aproveitar a terra dele e tal. E começamos com um lotezinho de novilha e fomos indo. Daí compramos uma terra próxima da dele e aumentando e apareceu outras pra arrendar e tal. E hoje nós estamos com 240 vacas, né? Olha só. Nós vamos mostrar um pouco o que você tem ali, né? É, vamos olhar alguns animais que estão aqui, que estão aqui nessas propriedades, né? Tem outras na volta. E daí a gente começou a criar e daí começou a aparecer uma demanda por tourinho também, porque o angus hoje tá no mundo inteiro e tem algumas regiões que já tem bastante. Mas aqui, por exemplo, criador de reprodutor não tem muito e começou a aparecer demanda só de reprodutores. E agora, nos últimos dois, três anos, começamos a investir nisso também. Até alguns animais que tem aqui são alguns animais piores, né? Que a gente vai estar dando uma olhada. E a gente foi crescendo e aproveitando as oportunidades, se envolvemos com a associação de criadores de bovinos, a qual hoje eu sou tesoureiro e tal. A gente tá se envolvendo e foi crescendo o negócio, né? Aproveitando a oportunidade e crescendo. E daí já era um sonho, meu, de criar meus filhos no interior. Minha filha nasceu e a gente veio morar no interior. Aqui. A gente veio morar na casinha, aqui é uma casinha simples, pequena ainda, mas estamos bem felizes aqui. É isso que importa. Isso. É isso que importa. E aí você tem um bicho de maçã ali. É. Eventualmente nasce alguns gêmeos, um casal de gêmeos e a mãe só cuidou da fêmea e a gente tá dando de mamadeira pro pequenininho aí, né? Daí então, nós deixamos do lado de casa porque fica mais fácil, né? Meu Deus do céu. Aí a pessoa na cidade tem um gato e um cachorro. É. Você tem um boizinho. E o nome dele é churrasco. O nome dele é churrasco. Você tem a menina, você tem a filha, né? Tenho uma filha, uma filha de um ano e oito meses. Bárbaridade. Você apaixona por ele, né? Ah, imagina. Churrasco. É. Não, esse aí vai ser... Não vai ser churrasco. Provavelmente. Esse não vai ser churrasco. É. Olha só, gente. Vai ser só o nome. Então, nós estamos na propriedade que era do teu... Do vô, né? Isso. Do vô Matei. Do vô Matei. Que é o vô da minha esposa, na verdade, né? Uhum. O vô da minha esposa. Que tem um confinamento também, que é. No vô dos tios aí. Uhum. Nós acabamos aproveitando a área de campo aí, a área de potreiro da propriedade, né? Ô, Felipe, você é um homem da cidade? Criado na cidade? Na verdade, eu nasci numa cidadezinha pequena aqui perto e vim pra Concórdia estudar no colégio agrícola, né? E saí do colégio agrícola e fui trabalhar na BRF, na antiga sadia, né? Uhum. E daí... Vamos dizer que sim. Trabalhava sempre, trabalhava no interior, mas morava na cidade. Então, até, bem pouco tempo atrás, morava na cidade. Então, você é um homem da cidade, mas com espírito rural, né? Por quê? É. Tanto que, assim, eu... Na empresa que eu trabalhava, eu vim um dia prestar serviço aqui na propriedade da família Matei, que eu conhecia a Vanessa, né? Ah, azar. O Neil útil ao agradável. É, um bom serviço esse, né? Sim. Aí conheci a Vanessa, a Vanessa estava, na época, fazendo faculdade de veterinária e também gostava de pecuária, né? E daí a gente começou, né? Na verdade, a família toda gosta de pecuária, né? O sogro trabalha com isso. A Vanessa gostava, eu gostava. Eu tenho meu sobrinho que trabalha conosco. Também gosta muito disso. Então, a gente foi... Começamos devagarinho. Começamos com latinha de novilha. E fomos aumentando e aproveitando as oportunidades. Porque hoje em dia, tem muita propriedade na volta aqui, que as pessoas já estão um pouco mais velhas e acabam não trabalhando mais a terra. Então, a gente acaba alugando essas áreas e aumentando o nosso negócio. Tanto que na volta aqui, a gente tem várias propriedades alugadas aí, né? O pessoal não quer vender, mas a gente acaba alugando. Como que alugam a propriedade? É por mês? É por ano? Como é que funciona? Tem várias situações, né? Tem propriedades que já tem a passagem formada, que tem tudo organizado. Daí a gente combina um valor. Tem propriedades que, por exemplo, né? Tem uma aqui perto que o cara disse Ah, mas eu não tenho cerca, eu não tenho estrutura. Como que vamos fazer? Aí a gente fez um combinado com ele, que a gente ia fazer a cerca, a gente ia fazer a estrutura e tal. E depois de tantos anos, ia começar a pagar uma mensalidade pra ele ali, um arredo, né? Dentro daquilo que a gente consegue pagar, né? Então a gente foi aproveitando esses pedaços de terra, vamos dizer assim. Nós vamos por aqui ou por aqui? Pode ser por aqui. Pode ser, pode ser. Tá, tá de boa. Tô, tô bem, tô bem. Tô sempre bem. Então, pois é. E aí você lida com fêmea. É isso? O nosso carro-chefe hoje ainda é a produção de bezerro, né? Uhum. Nós produzimos bezerro desmamado e vendemos os leilões aqui de Concórdia, Água Doce, da região, assim, né? Mas, como eu comentei antes, começou a aumentar e ter demanda por reprodutores. Então, há dois anos atrás, a gente começou a investir um pouquinho mais no gado puro. Até esses animais que a gente vai ver aqui, a grande maioria é puro. E a gente começou a produzir tourinhos também. Então, assim, ainda hoje, o carro-chefe da propriedade, da fazenda, é os reprodutores, né? Os tourinhos. Mas, desculpa, os bezerros. Mas, os tourinhos estão tendo espaço, né? Porque a gente, o que acontece? O custo e o trabalho que a gente tem de produzir um bezerro de alto padrão é muito próximo de um touro, de uma matriz, né? Uhum. Só que o retorno é maior desse touro, dessa matriz. Uhum. Então, a gente acabou investindo e focando um pouco nisso, né? Só que, como demanda muito dinheiro e a pecuária é uma coisa de ciclo longo, lento e tal, a gente tem que ir fazendo devagarinho, né? Conforme a gente vai alcançando aí a abraçada, a pernada, né? Pra poder ir fazendo e investindo, né? Olha só, gente. Aqui, ó. Aqui tá um lote. Lote de vacas. Isso. Aqui tem umas vacas e umas novilhas. Algumas puras, né? Você pode ver aquela maior lá atrás de uma matriz pura. Tem alguns animais puros. Uhum. E algumas vacas de cria aqui, que a gente chama que são as cruzadas, né? Mas, na grande maioria, são animais puros. Deixa eu até abrir o portãozinho. Deixa eu olhar aqui pra gente passar. Uhum. Vamos aqui, gente. Nós vamos passar a ser aqui. Ó, pessoal. Vamos chegando aqui. Então, Felipe, por que Angus? Quando a gente começou a pensar e realmente querer investir na pecuária, A gente já ia aí com o meu sogro, com o pessoal que estava envolvido na pecuária, na região, Acompanhar os leilões da região. A gente percebeu que o Angus tinha já um preço diferenciado, sabe, no mercado. Porque o Angus produz uma carne de qualidade. E o pessoal, né? Quem quer comer uma carne de qualidade, né? Então, quando a gente começou a produzir, Até assim, o pessoal aqui da região não tem muito Angus aqui. Tinha bastante Zebu e tal. Mas a gente pensou, poxa, se o pessoal está ganhando lá um real, um real e meio a mais nos leilões dos bezerros, Vamos aqui, né? Daí a gente começou com o Angus. E a gente começou a dar uma estudada no mercado e a gente viu que os países que mais produzem, Argentina, Estados Unidos, Austrália, produzem Angus. E a maior, a raça que mais se expande nesses lugares, lugares de maior abrangência, é o Angus. E a gente pensou, poxa vida, alguma coisa o Angus deve ter, né? Aí começamos a produzir o Angus e a criar o Angus e percebemos que a raça tem um monte de vantagens, né? Ela tem as qualidades, as qualidades maternas, a qualidade de produção de carne. É um animal que não é extremamente grande, nem pequeno, é um animal moderado. Sabe, se adapta bem a região. Tem os desafios? Ah, tem. Berne, tem carrapato? Tem, mas todas as raças tem esses desafios, né? Mas a gente acabou se apaixonando. O primeiro intuito foi comercial e por causa dos números aí de dinheiro mesmo. E depois a gente foi se apaixonando pela raça. É uma raça dócil, fácil de lidar. Tanto que assim, a gente entrou aqui no piquete e as vacas nem estranharam muito, né? É, eu sou estranho, como falo aqui pra elas, né? E você veja bem, só uma leve, assim, afastamento. Não, e se nós andarem, a gente vai ir no meio dela. Vamos lá, então. Vamos lá. Essa porteira fica aqui, ela não tem... Não pode deixar aberta. Elas não vão sair. Não. Olha só, gente. Então, pois é, o Angus, ela tem dois tipos e você tem os dois aqui. É isso, né? Na verdade, a raça original, vamos dizer assim, originária mesmo, é o preto, né? A raça Berdim Angus é preto e o vermelho é um gene recessivo. Mas o que aconteceu? O pessoal, às vezes, tinha um pouco mais de... Gostava mais da cor vermelha e começou a cruzar o vermelho com o vermelho e tal. E fez um volume de... Tanto que quando nós começamos, nós começamos com um volume maior de vermelho, né? Mas hoje nós temos quase que a mesma quantidade e ainda fizemos mais preto, porque a raça, a origem da raça é preto. O vermelho é um gene recessivo. Se tu tiver todas as vacas pretas e todos os touros pretos, ainda assim vai nascer um filho ou outro vermelho, que é o gene recessivo. O que é gene recessivo, pessoal, Gonçalves? É, o que é o gene recessivo? Sempre quando a gente tem lá o DNA, a gente tem dois genes. Um que é interda do pai e um que é herda da mãe. Quando a gente tem, eventualmente, sai um diferente, que seria esse recessivo que dá o vermelho. Se você usa vermelho com vermelho, vai dar vermelho. Mas se tu cruzar tanto o pai ou a mãe se for preta, vai preto porque é o dominante e é a cor da raça, né? Então vamos dizer assim que o red angus, que o pessoal fala, é uma variação dentro da raça. Ele é um mutante, um albino, tipo assim? Não seria um mutante porque o mutante é mais raro, sabe? Ah, entendi. O recessivo é um pouco mais comum. De cada 100 é quantos? 2% assim, de cada 100, 2, 3%. Olha só. Por isso que tu, por exemplo, tu pega um catálogo de touro, em qualquer central, tu vai achar 70, 80 touro preto. 10, 20 vermelho. É mais ou menos essa proporção que acontece. Mas é exatamente o mesmo animal, né? Exatamente o mesmo animal. E os filhos? Os filhos de preto com preto. Dá, e o filho do vermelho? O filho do touro vermelho? O filho do touro vermelho, se a vaca for vermelha, dá vermelho. Mas se a vaca for preta, dá preto. Ou depende também. Tem aquelas coisinhas lá das aulas que a gente fez lá, o azinho, azinho. Bezinho, bezinho. De cada ser, na verdade, né? De cada... Show de bola. Vamos mais um pouquinho aqui? Agora, o que você falou me chamou muita atenção, porque eu conheço um pouco de gado. E... Ah, você falou, ele não é um animal muito grande. Né? Ele não é um animal muito grande, né? Uhum. Então, isso tem vantagem, né? Ele é considerado um animal de tamanho moderado. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de raças grandes. Charolace, mental, no Zebu, Brahma. No Angus, uma raça moderada é o Angus. Qual que é as vantagens de ser moderado? Uma necessidade menor de comida. Então, como diz isso, uma vaca cria. Ela já tem a necessidade de se manter e de criar o terneiro. O que que acontece com uma vaca moderada? Tem uma necessidade menor. Então, logo, ela entra mais fácil no cio. Ela entra mais fácil em reprodução. Engorda um pouco mais fácil. Aqui, tu vai ver que tem umas vacas que estão um pouquinho mais gordas. E umas um pouco mais sentidas. O que que é essa sentida? É umas novilhas que estão com o terneiro no pé. Que recém criaram. Então, elas acabam tendo um pouco mais de exigência de necessidade. De energia e de comida. Quanto maior o animal, mais comida precisa. Tu pega uma vaca, por exemplo, que nem essa grandona aqui. Ela não está com o terneiro no pé. Então, ela está bem gorda, né? Aí, tu já pega uma novilha aqui. Que faria não faz muito tempo, ó. Ela já está um pouco mais sentida. Por quê? Então, um animal moderado é melhor de tu manter ele, né? Uhum. Né? Mas nós estávamos conversando antes. Os meus dois sócios chegaram aí. Ah, chegaram aí, os homens. Chegaram a cavalo. Neto do seu liruíno e que é o nosso sócio. Muito bem. Show de bola. Então, está gostando da atividade? Como é que está? Sim. Nós sempre fomos da atividade, sabe? Uhum. Desde de novo. Só não o gado mais apurrado. Como se diz, da genética, né? Uhum. Depois que o Felipe veio para cá, daí nós mudamos um pouco, né? E está mudando para melhor, né? Uhum. E ele é só bonito assim? Uhum. Ou ele, assim, compensa também? Compensa. Compensa porque hoje ele está, como é que eu vou dizer, mais acima das outras raças. Pela carne, né? Uhum. Então, está compensando. Eu acho que vai compensar seguidamente mais para frente, né? Olha só. É, eu estava vendo o gado está bem apurado, né? Ele tem bastante PO aqui, né? Tem bastante PO aqui. Ela não é de parar quieta. Ela é inquieta. Vamos dizer que o único defeito dela é ela inquieta. Assim, ela fica sapateando quieta. Ela tem energia, né? Ela quer correr. Ah, não. Aqui já é. Ó, aqui ela parou, né? Essa já não gosta. E aí está o Luiz. O Luiz tem uma história legal. Porque é um guri que nasceu na cidade, se criou na cidade e teria tudo para seguir carreira na cidade. E a paixão dele, né? O bovino também, o gado. Tanto que, assim, hoje ele está fazendo veterinária, né? Hoje ele está fazendo veterinária. E é o nosso braço. E eu digo braço e perna porque é o que mais tem perna hoje. Precisa correr, Luiz. Pois é. Uma vaca correu, está de a pé. Luiz. Não é nóis, né? Agora ela resolveu parar. E vocês lidam bastante com o cavalo, assim? Ou mais a pé, como é que é? Não, agora depois que nós pegamos o cavalo, é mais a cavalo. Porque o viúco de terreno não é favorável para tu correr. Quando conseguimos lidar com o cavalo, a gente usa o cavalo, né? Porque as pernas não mesmo, né? O nosso terreno é bastante dobrado, né? Aqui a gente não tem campo chato, assim, né? Então é bastante dobrado. Quando pode ser com o cavalo, a gente faz o cavalo. Mas como a gente tem essas terras, que nem eu falei, espalhadas na região, que em alguns momentos a gente não consegue levar o cavalo lá ou não está com o cavalo lá, a gente vai... Vai a pé. É, vai ir na canela mesmo. Não, muito bom. E em tratando de comida, o que é a comida que vocês dão? O nosso carro-chefe aqui é a estrela africana. A gente gosta bastante da estrela africana, que a estrela africana, vamos dizer assim, que é uma Giggs, uma Tifton rústica. Por quê? Ela aguenta mais o frio do que elas, ela aguenta as pragas, né? A cigarrinha mais do que elas. E ela ainda dá uma consorciada legal aí com a aveia azevem, que a gente faz no inverno. Nessas áreas aqui, a gente dá... Depois a gente entra aí na entrada do inverno, a gente semeia a aveia azevem, que diz sobre a semeadura, né? E ela consorcia bem, né? Porque algumas gramas não consorciam bem, né? Às vezes tem aquela alelopatia, ou não dá espaço pra semente chegar no chão, e ela não consorcia. E a gente gosta bastante de estrela africana. Mas a gente tem também a jesuíta, a missioneira, que são gramas nativas, né? A gente tem também. Mas o nosso carro-chefe é o principal grama. Alguma coisinha de braquiária também. Só que a braquiária aqui, no inverno nosso, é bastante frio, né? Então, a gente dá preferência. A grama favorita nossa aqui é a estrela africana. Muito bem. E também, é muita vaca, né? Muito trabalho dá, as vacas? Dá, bastante trabalho. E como a gente conversou antes, a nossa área é espalhada, né? São várias pequenas propriedades, né? O Luiz tá na faculdade, então ele acaba vindo aí dois dias e meio por semana. O sogro... Direto? Não, o sogro tem outras atividades, porque ele brinqueia a gada na volta, compra gado, tem aviário, tem aviário, eles têm o frigorífico da família ali, então, quem tá direto aqui sou eu, com o apoio do Luiz e o apoio do sogro. Mas dá um trabalhão danado, né? Dá um trabalhão danado. É porque a vaca dá, né? Dá, né? Porque daí tem um momento que tá criando ali, tu tem que tá acompanhando, tu tem que tá curando o bezerro, e depois tem que tá cuidando do bezerro pra ele chegar bem ali, pesado, né? A gente tenta fazer um bezerro intensivo, né? Então, a gente faz creep feeding. O que é isso, creep food? O creep feeding é um... A gente faz um espaço lá onde só entra o bezerro. A vaca não consegue entrar e o bezerro tem acesso a uma alimentação diferenciada, né? Isso, vamos dizer assim, na pecuária intensiva, na pecuária mais rápida, é uma prática que a gente adota aí pra gente entregar um bezerro mais pesado e fazer ele mais rápido, né? Então, a gente tem isso aí, então tem que tá abastecendo, tem que tá cuidando aí da alimentação dos bezerros, né? A gente desmama o bezerro bastante precoce aí, com cinco meses, cinco meses e meio, né? Quantos quilos dá nessa volta aí? 250, 260... Uuuuh, é bom! Eles vão um pouquinho mais velho aqui. É bom! A gente desmamou agora esses dias, alguns com seis meses, com 270 quilos, né? Tem que... Pois é, mas 250 quilos, tá quanto quilos hoje? Hoje aqui na região... Tá baixo, eu sei que tá. A gente vai adiantar nove e meio, dez reais. Mas nós, por criar o Angus e por fazer esse bezerro aí, que a gente já tem alguns clientes assim, meio fixos, a gente ganha um pouquinho mais, sabe? O ano passado, mesmo com baixo, a gente ganhou quatorze, quinze reais dos bezerros. O quilo. O quilo, sabe? É, e parto, tem problema de parto, Angus? Tem, nas novilhas, porque a gente faz novilha precoce e tal. Ah, o que é novilha precoce, pessoal? Novilha precoce é aquela que a gente faz, tipo, a gente emprenha lá com treze, quatorze meses, né? Todas as raças têm mais ou menos. Quatorze, quinze meses é um ano e três meses. Isso, exatamente. Então, assim, todas as raças têm mais ou menos. Aí tá uma qualidade do Angus. Dá menos problema. Porque o Angus, normalmente, nasce pequenininho e depois vem, né? Mas também tem problema. Não vou dizer que não tem, porque a gente enfrenta esse desafio. Claro que se tu faz uma novilha, às vezes, um pouco mais velha e tal, só que o tempo é dinheiro, né? Se tu faz uma novilha um pouco mais velha e tal, aí tu diminui esse problema aí. Novilha mais velha é quanto? Dezoito meses? Dezoito meses, vinte meses, né? Mas como a gente quer... Não é que a gente quer, a gente precisa que seja rápido, simples, né? Pra ser sustentável o negócio. A gente acaba fazendo um pouco mais jovem e tal, então tem um pouco de problema. Ela vai criar com vinte e três, vinte e quatro meses. Exatamente. Exatamente. Dois anos ela vai criar. Aí que tá o maior cuidado dela. Ela tem que ter comida, né? Tem que tá boa, tem que tá bem, tem que tá bem. Tem que ter comida. Senão ela senta e não empreenda de novo, né? É isso aí. E ela repete muito a CRI? A repetição, como é que é? Se ela vir bem... Se ela vir bem, sim. Se ela vir bem, ela empreenda de novo. Ela tem uma alta taxa de... Tem, tem, tem. Como é que é a repetição, né? Aqui nós temos um negócio assim, né? Ela... A novilha, a vaca, tem que pagar o aluguel do pasto com uma CRI. Ali em abril, por aí a gente faz o tração Geraldo, que já fez a inseminação, já passou o repasso de couro, que tá vazia, embarca no caminhão. No caso, embarca pro frigorífico. Tá em casa, tá em casa. A gente não segura o animal que não produziu, né? Não pode, não pode. Porque não se paga, né? É. Não se paga, né? Então, e aí com isso fica vacas novas. Outro, você tem vaca aí de 10 anos aí, né? Tem, tem animais. Esses dias até eu e o Luiz estavam fazendo a conta de alguns animais, alguns indivíduos muito bons, que a gente falou, poxa, esse animal aqui tá com... Tá com 8 anos, 6 cria. Ou seja, tipo, ela pariu nos 2 anos e seguiu parindo todo ano um bezerro e... Sabe, então, aí que tá. Por que aquele animal produziu nas mesmas condições que os outros? Né? E outros, às vezes, não produziu. Então, aquele que não produz, que não tem essa eficiência, vai pro frigorífico. Às vezes, é a mimosa da casa, né? Mas tem que se cuidar, né? É, porque você vive disso, né? Exato. Vive disso. Imagina ela ficar mais um ano. Mais um ano. Comendo de graça. Comendo de graça. Se tu começa com uma, duas, três, outras, várias, começa a dar prejuízo, né? Então, a gente passa o ultrassom ali, porque tá vazia, vai embora. E vocês fazem inseminação? A gente faz inseminação. E hoje a gente tá bem munido. Porque minha esposa é veterinária, o Luiz tá fazendo veterinário, eu sou agrônomo e faço inseminação também. Então, a gente faz tudo em casa, sabe? Então, a gente tem o custo lá dos hormônios, do protocolo em si, mas... Como é que é o hormônio? O que é o hormônio? Os hormônios são assim, o pessoal diz, ah, hormônio. Mas são hormônios que a vaca já produz normalmente, né? Ali no período de entrar no cio e tal. Então, a gente faz a IATF, que hoje, há um tempo atrás já era um negócio mais raro, mas hoje já é bem comum, né? Então, a gente usa aqueles hormônios pra, primeiro, vamos dizer assim, zerar a vaca, pra todas elas ficarem no mesmo estágio, depois pra elas entrarem em cio e depois a gente desinsemina elas, né? O que é zerar, que eu não entendi? Zerar é assim que todas, às vezes uma tá dando cio e uma não tá, pra deixar elas todas... Todas iguais. Todas iguais. A gente deixa elas todas iguais e você deixa ali um período, depois tu dá mais um hormônio ali. Uma vacina. Se você quer ver, qual que é o hormônio que a gente dá lá, que é... Primeiro a progesterona, depois o GNRH, daí... Primeiro a progesterona, depois o RGH. Primeiro a progesterona é o implante, que é colocado nos primeiros... Esse que eu digo que é pra zerar é a progesterona. Ah, tá. Daí depois dele, claro, depende do protocolo, né? Tem vários protocolos, mas daí é aplicado o GNRH, daí é o Inducil, né? Que nós damos o nome do... Nome comercial. É, o nome comercial. E daí na inseminação pode usar o GNRH de novo. Daí depende do... A gente faz a vaca fazer o processo que ela faria natural ali, mas programado, né? Que é ETF. Que ETF ainda significa, né? Inseminação em tempo fixo. Daí a gente faz essa inseminação em tempo fixo. Ah, inseminamos 50 vacas, né? Que nem esse lote aqui tem 40 vacas. Inseminamos 40 vacas. 20 ficaram em inseminação. Daí a gente já larga o touro pra fazer repasse. Tem um touro aí no meio. Não estou esquecendo dele agora. Tá. Mas aí ele... Pro touro fazer o repasse. Então a gente faz esse processo ainda fazendo todos os lotes, né? Então a gente faz a inseminação e depois larga o touro pra fazer repasse. O que acontece com isso? A gente consegue agrupar os nascimentos dos terneiros. A gente consegue agrupar os... Nascimentos dos terneiros, daquelas vacas que não estão ciclando. Estão andando em cio. Entra em cio. Então a gente acaba fazendo os animais produzir num ritmo um pouco mais acelerado e mais programado, né? Ó, tá ali. Tá ali, ó. Tá ali o pai. É, ele já tá meio judiado porque já estamos em final de estação de monta e ele já... Ah, tá. Se você viesse aqui no começo de estação de monta, ele tava gordo. Tava, né? É, agora ele já tá... Olha só, mas... Pois é, então... Então, na verdade, o ATF... Isso. Ele é pra... Ele é pra no final da temporada eu ter os terneiros parelhos. Isso. Não tem um terneiro de... Dez dias e um de três meses. Não. Ele vai ter terneiros padrão. Entre os terneiros que nasceram do ATF e os que nasceram do repasse do touro, eles vão ter 20, 30 dias de diferença. No máximo. No máximo. No máximo. Tanto que se tu olhar nesse lote de terneiro aqui, tu vai ver que eles são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Ah, entendi. E aí, nisso, tá ganhando. Ganha muito. Ganha porque, assim, ó. Quando tu comercializa, por exemplo, num leilão, tu tem que levar um lote padrão. O teu cliente vem comprar aqui o confinador ou o engordador, vem comprar. Ele quer tudo do mesmo tamanho, né? Se não, tu tem que ficar vendando picado, daí já começa a perder preço e tal. Então, assim, a gente consegue padronizar, né? A gente consegue padronizar e fazer uma venda melhor, né? Muito bem. O touro, ele dá... Ele dá... É... Ele dá conta de quantas vacas? Como a gente faz na IATF, a gente faz no repasse de touro, 20, 25 vacas no máximo. Porque elas repetem meio que tudo junto, né? Então, tem alguns lotes até que a gente concentra. Coloca um, dois touros a mais. Porque elas vão... Como elas vão repetir tudo o cio junto, não é aquele que nem o pessoal fazia... Ah, no campo lá e tal. No campo lá, que elas vão entrando em cio, duas, três num dia, mais uma no outro. Elas entram pro meio que todas as concentradas, a gente concentra mais o touro. Então, às vezes o pessoal pensa, bah, o touro... Vou fazer IATF e vou reduzir o touro. Não reduz. Isso não reduz. Você concentra nos nascimentos, você faz vaca que tá ali parada produzir e tal. Mas a quantidade de touro, você vai acabar precisando igual. Porque você concentra, né? Mas você vai precisar do touro um espaço de tempo mais curto, né? Qual é o que é o... assim, a grande vantagem desse processo que vocês fazem? Da IATF é a padronização dos bezerros. E outro ponto que é que tu acaba usando a inseminação, você usa touros superiores, né? E outra, como você faz IATF também, em vez de você... Se você quer se reter as novilhas, você pode reter que não são filhas do seu touro, né? Ah, entendi. Você deixa o touro mais tempo também. Isso. A padronização... A taxa de preenha sobe, a padronização do bezerro sobe. Então, tem vários pontos aí que vão... Que se paga brincando isso aí. Tranquilamente, tranquilamente. Aqui, há um tempo atrás, nós começamos lá a fazer inseminação, faz oito anos atrás. Era um dos poucos que fazia. E o pessoal foi vendo as vantagens, foi vendo as vantagens. Teve um programa também do estado aí, do Senar, que entrou aqui e auxiliou os produtores. Hoje, aqui na região, todo mundo faz. Senão, tu fica pra trás. Então, tu fica pra trás. Tu perde o padrão do bezerro, tu perde a qualidade do bezerro e o preço cai, né? E entre tu ganhar oito reais e ganhar doze, treze reais, é uma diferença enorme. Nossa, meu Deus. É o que paga a conta, às vezes, lá no final do ano, né? Olha só. Mesmo o preço baixo, tá compensando? Tem. Aí o pessoal, às vezes, se desespere e tal, né? Então, a pecuária é um negócio de ciclo longo. Tu não pode se basear só num ano, né? Por exemplo, nós, o que fizemos nesse último ano? Aproveitamos pra comprar e repor matrizes, repor... Até compramos bastante animal PO esse ano. Por quê? Há dois anos atrás, era quase rápido comprar um animal PO. Era aqui na nossa região, que no nosso estado, tava 15 mil reais uma vaca PO, né? Agora, a gente conseguiu comprar animais PO aí por 6, 7 mil reais. Então, a gente aproveitou esse momento pra fazer reposição. Então, se tu anualizar, pensar só no ano, tá judiado. Tá, a cinta apertada, né? Mas se tu olhar na pecuária, como ela é um ciclo... Dez anos e tal. Dez anos e tal, é o momento de tu investir, né? É o momento de tu estar comprando. Hoje, tu compra um reprodutor mais em conta, tu compra uma fêmea mais em conta. Claro que a entrada é menor. Mas se tu guardou aquela graxa lá de 2020, 2021, aí, que o bezerro tava 13, 14 reais, agora é a hora de investir. Então, ano ruim, depende. Olha só, é oportunidade. É, agora é a oportunidade. É a oportunidade de fazer matriz, fazer plantel, na verdade. É o ano bom de investir agora. Olha só. Descartar, de repente, um pouco mais... Ou um pouco menos. O descarte bom de tu fazer é no momento que tu vai descartar lá no... Quando tá em alta, quando tu vê que vai começar a baixar, descarta lá. Guarda o dinheiro pra comprar agora. Entende? Entendi. Uma novilha, uma novilha há dois anos atrás era 5 mil reais. Hoje, tu compra uma novilha boa por 3. Olha só. É um monte de dinheiro. É um monte de dinheiro. Quer dizer, com 30 você compra... Com 30 você compra 10, antes você comprava 5. Exatamente. Poxa, a diferença. Aí que tá a diferença. Então, assim, se eu olhar só pra parte ruim do negócio, nossa, tá péssimo, né? Isso que nós vendemos bezerros e um pouquinho de reprodutor, né? Tá péssimo. Só que nós aproveitamos esse ano que nós compramos 20 matrizes P.O., né? Aproveitar o momento, né? Olha só. Pois é, e o terneiro P.O. na hora de vender, ele vale mais? Vale porque o que acontece? Aquele terneiro P.O. que é mais comum, mais fraquinho, vamos dizer assim, ele acaba indo junto na vala comum lá dos bezerros de corte. Mas os melhores a gente aparta e faz uma recria e vende eles como toro, né? Entendi. Então, aí tu ia ganhar lá na alta 3 mil reais um bezerro, tô vendo um tourinho aí por 12, 15 mil, né? Então, por isso até que a gente começou a investir nessa parte, porque o cuidado é o mesmo, mas ele acaba te dando um retorno maior, né? E aí daqui a pouco as fêmeas, ah, tem uma pessoa que quer comprar 5 fêmeas e tal, você agrega um valor. Agrega um valor, agrega um valor, é um bicho mais padronizado, né? Que nem tu olha assim, essas duas primeiras fêmeas aqui, elas são P.O. Tu já vê que é um bicho um pouco mais padrão. Tu olha um pouco mais em cima lá, que tem os animais um pouco mais... Na hora que tu vê, percebe que são cruzados. Aí já é um valor inferior, né? Então, assim, claro que o animal puro tem um cuidado maior. É questão de sanidade e tal, mas agrega um valor maior, né? Agrega um valor maior. Então, e outra, a gente tem que aproveitar como as nossas terras são pequenas, agregar o maior valor possível em cima da nossa produção, né? Então a gente acabou aumentando esse número de animais puros agora nessa época de baixa. E uma vaca de... aquelas vaconas de 700 quilos e tal, ela vai dar o mesmo terneiro que você vai produzir 250 quilos, né? Exato. Com as vacas aí de 550 quilos que eu vejo aí, né? Isso aí. Mais ou menos aí. Tem algumas um pouco maiores, mas elas são extremadas, elas acabam passando, né? Mas a gente gosta da vaca de 500, 550 quilos aí que ela produz. Ela vai entregar o mesmo bezerro, né? E vai aproveitar melhor a comida, né? Show de bola, muito bom. Eu quero tirar uma foto de vocês. Aqui é assim, ó. Pode ser. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Todo mundo aqui. Aqui. Ah, não vai... Pode ser lá em cima. Vai ficar bonito lá em cima do barranco. Usar cavalo. Você é a pé aqui. É, aham. Lá por cima. Por cima das vacas. Isso. Muito bem. Quantas vacas tem aqui? Aqui tem umas 40. Umas 40. Que show de bola. 40 vacas vai ter uma taxa de repetição de quantos no ano? Mais ou menos. Ah, tu disse que não fica prenha? É. Nas 40, umas 4. É, umas 4, 5, por aí, né? É bom. É, nós estamos com um número legal, sabe? Você vê? Agora ainda é um ano que está chovendo bem e tal, né? Aí, pode ficar aqui. Aqui vai dar. Aqui. Arrasar. Muito bom. Pegar lá. Aqui. Fechou. Show de bola. Tá bom. Eu gostei. Olha, eu achei muito fundamento no head. Cumprido, né? Gado cumprido, cachudo. Né? Assim, você olha miúdo, mas você coloca na balança, pesa, né? Pesa. Ah, e aqui os terneiros passam por baixo, é de propósito? É, não, é que na verdade a gente, para concentrar elas aqui, senão elas, até algumas não ficaram, para a gente poder ver, senão elas iam fugir de nós aqui, para a gente poder estar junto com elas aqui. Entendi, entendi. Olha aí, a gente, ó. Senão a gente não conseguiria ficar perto. E vocês não tem essa, tem que ser vermelho, não tem, tanto faz, né? Não, para nós tanto faz, né? Sendo angus, sendo angus, tá tudo certo. Tá tudo certo. E o terneiro, ele é algum, é meio, você olha assim, é miudinho, né? Quanto mais nasce, mais miudinho como aquele. Mas esses aqui são bem novinhos, né? São bem novinhos. A gente já tem, a gente divide em alguns lotes, né? A gente faz, a gente chama do lote do cedo, lote do meio e o lote do tarde, né? Todos os bezerros já nasceram. Todos os bezerros aqui nascem no ano. E até ali no começo de dezembro, no final de dezembro, nascem todos os terneiros do ano. Mas esses aqui, inclusive, são do último lote, né? São dos dezembro de novembro e dezembro. Mas começa ali em outubro. Como nós temos as propriedades, várias propriedades pequenas, então a gente separa os lotes para a gente poder cuidar. Porque se nascesse todos ao mesmo tempo, a gente se apurava, né? Para atender uma propriedade, atender outra, atender outra, né? Então a gente acaba, acaba concentrando um pouco, né? Muito bem. Para nós terminar, qual a palavra que você deixa para as pessoas, assim, um conselho? Às vezes a gente escuta, a gente escuta falar o pessoal, ah, não acredita em conto de fada, né? Não acredita em aquelas coisas. Mas eu acho que quando a pessoa gosta do negócio, ela tem um desejo, tem aquela lei da atração também, que também tem a ver com isso que eu quero dizer. É que assim, ó, se tu quer um negócio, sonha com aquilo. E se tu sonhar com aquilo, persista naquilo. O que acontece? Eu sou da cidade, Luiz da cidade, eu sou do mato, né? Mas nós somos da cidade, nós gostamos disso. A gente não tinha volume de terra para fazer isso, mas hoje a gente está com um plantel grande para a região. Muito grande. A gente achou uma forma de fazer aquilo que a gente gosta e viver daquilo que a gente gosta. Então assim, se você, se tu gosta de uma coisa, sonha com aquilo e persista naquilo, sabe? Que tu vai, tu vai conseguir. Se você, ah, não, mas eu não tenho fazenda, eu não tenho terra. A gente dá um jeito, né? Hoje a gente tem duas propriedades próprias, que uma é do sogro e a outra, a gente comprou da família do sogro, e a gente tem oito arrendados, entende? Então a gente não tinha terra, mas a gente achou o jeito de fazer, né? Muito bem. O jeito de fazer. Parabéns, viu? Um grande abraço, boa sorte aí para vocês. Um abraço. Qual o conselho que o senhor deixa para a pessoa? O senhor assiste às vezes o Vota Jota aí? Sim, eu assisto e sempre gostei de assistir. E as histórias que vocês passam, eu gosto de assistir. E o conselho que dá é isso aí. Os PIA vieram aí e mudaram toda a nossa rota de trabalhar. E hoje nós estamos felizes. Não estamos com aquele dinheiro no bordo, mas estamos felizes. Claro, isso que importa. Deus abençoe, um grande abraço para o senhor. Um abraço. Fique com Deus. Valeu. Tchau, meu jovem. Um abraço. Boa sorte, parabéns. Não, a égua não para, é normal. É o jeito dela. Pessoal, vocês estão assistindo nós? Deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo assim. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vai aparecer um link para vocês do vídeo da roça. Só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu. Aí, já parou de berra. Valeu, gente.